Então, pessoal, olha só essa semana, a gente vai estar atualizando o nosso canal do YouTube, colocando ali todo o nosso conteúdo, vai ser demais. E não se assuste se você receber várias notificações de vídeos que eles estarão sendo postados, ok? Depois tudo vai normalizar, vai ficar mais fácil, porque aí você vai poder encontrar tudo o que você precisa no mesmo lugar, no único lugar. Demais, né? Aproveite para se inscrever. Seja muito abençoado com o nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, pessoal.